Olha a figa casamenteira de Santo Antônio da Bahia Era assim que a baiana dizia, lá do alto da escadaria Pra mocinha que subia, pra mocinha que desvia Olha a figa casamenteira de Santo Antônio da Bahia Era assim que a baiana dizia, lá do alto da escadaria Pra mocinha que subia, pra mocinha que desvia Menturou no portão, menturou Passeou no jardim, passeou Namorou no portão, namorou Não levou nenhum mês, casou Menturou no portão, menturou Passeou no jardim, passeou Namorou no portão, namorou Não levou nenhum mês, casou Olha a figa casamenteira de Santo Antônio da Bahia Era assim que a baiana dizia, lá do alto da escadaria Pra mocinha que subia, pra mocinha que desvia Pra mocinha que subia, pra mocinha que desvia